Olá, prenas e peões, tudo bem? Eu sou Isabel Gugel e hoje trago uma paródia muito divertida do grupo Só Alegria chamada O Que Tem A Soja. Mas antes, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e compartilhar com todos seus amigos e familiares. Então vamos lá? O Que Tem A Soja Toda furada Foi a lagarta Essa danada O Que Tem A Soja Toda furada Foi a lagarta Essa danada Passei veneno Tudo que eu tinha E a tristeza E a história é minha Passei veneno Tudo que eu tinha Foi a tristeza E a tristeza E a soja é minha Chorei ao ver A soja tristonha Foi a ferrogênia Essa sem vergonha Chorei ao ver A soja tristonha Foi a ferrogênia Essa sem vergonha Plantei soja perto Toda casa das primas E tudo lucrou Ficou com as meninas Plantei soja perto Toda casa das primas E tudo lucrou Ficou com as meninas Uma baita seca Uma baita seca Tô apavorada Não vai dar soja Não vai dar soja Não vai dar nada Tô apavorada Ficou com as meninas Em especial para todos os plantadores de soja do Brasil Muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau!